Música Companheiros e companheiras, o dia 15 de março está profundamente ligado à luta da classe trabalhadora. O Brasil hoje acordou mais cedo e acordou disposto a dar uma resposta a esse governo ilegítimo que tenta a todo custo impor uma agenda extremamente neoliberal. Nós sabemos o quanto foi importante a conquista da CLT, nós sabemos o quanto justificou a luta pela democracia e a conquista da Constituição Cidadã de 1988. A classe trabalhadora aprendeu a fazer munição de casa e soube votar e apostar numa forma nova de governar esse país. Nós consolidamos um ambiente político capaz de promover uma política de valorização do salário mínimo. Este governo interaquista, ao promover o golpe, tenta a todo custo vender, liquidar a previdência pública. Ainda ontem, eles tentaram impedir. A greve dos trabalhadores petroviários, a greve dos rodoviários, mas o picolé de chuchu hoje derreteu. Porque o povo de São Paulo soube acordar cedo e a toda pergunta feita pela Rede Globo, o povo dizia que a greve é justa, o Brasil precisa se levantar, chegou a hora de dizer que não é processo. É por isso que eu digo, fora a TV, fora a TV, fora a TV, fora a TV, eu finalizo, eu finalizo, eu finalizo dizendo para vocês, ainda há pouco, só um minutinho, ainda há pouco, saiu a Folha de São Paulo, na UOL, o recado do deputado do PPS da Bahia. Ele é relator da reforma da previdência, ele disse, independente da manifestação, vai colocar a reforma da previdência em votação. Eu pergunto, ele vai aprovar essa reforma? E se ensaiar, o caminho não é outro. Quem aqui é a favor da greve geral, levanta a mão. Não luta, companheiros, trabalhadores e trabalhadoras unidos, jamais serão vencidos. Beleza, Dilson. A Dilson que é presidente da CTV. Não luta, não luta, não luta, não luta.